E aí, pessoal, atentem-se para uma mudança importante na forma de condução dos negócios do Grêmio. Atentem-se a isso, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Essa é uma temporada maluca que não terminou, mas que o mês de janeiro sempre o mercado se movimenta e é preciso compreender quais os caminhos que o Grêmio toma. Normalmente, entre 10 e 11, às vezes um pouco menos, contratações chegam no mês de janeiro. Isso historicamente acontece. Quando o time está mal, chegam mais. Quando o time está melhor, chegam um pouco menos. Mas é assim que funciona. Dê as nomes. E o que a gente tem esse ano? Tem jogadores que estão saindo. Nós já falamos do PP, já falamos do Orejuela. Temos também jogadores que não vão renovar, como o Júlio César, o próprio Robinho. O Grêmio começa já a perder, a se desfazer de alguns jogadores pelos mais diferentes motivos. Uns vendidos, uns porque não se teve dinheiro para contratar e outros por falta de interesse de renovação. É assim o futebol. Só que dessa vez, me parece que existe uma diferença no processo de recolocação de jogadores para cá. Por quê? Orejuela, por exemplo. Orejuela sai, ninguém fala em contratar o outro lateral. Tá o Wanderson da categoria de base subindo. Essa é uma realidade que muda a partir de agora. O Grêmio tem reposições a fazer e vai utilizar as trocas no próprio elenco, nas categorias de base, para que o Grêmio acelere um pouco o processo e a gente consiga ver esses jogadores um pouco mais cedo. Um dos pontos, uma das coisas que foram detectadas e que efetivamente não funcionaram é tu ter, por exemplo, o PP jogando como titular absoluto do Grêmio nove meses, com 24 anos de idade. Aí vai se dizer, ah, mas ele era reserva porque o Everton jogava. Não. O Everton também demorou para ser titular. Então essas situações a gente precisa acelerar. E o Grêmio parece ter entendido isso. E isso a gente vê exatamente no movimento do mercado. O movimento do mercado é que indica, e aí é muito melhor do que qualquer tese. Quando a gente tem os fatos para discutir, é melhor do que qualquer tese. O Grêmio contrataria, por exemplo, hoje o Luiz Fernando? Acho que não. O Grêmio repousa alguma situação colocando o Luiz Fernando em Porto Alegre, fazendo a pedido de algumas pessoas do clube, colocando aqui. O Grêmio vai comprar no fim desse empréstimo, junto ao São Paulo, pagando uma boa grana? Não. Então o Grêmio deve devolver esses jogadores e partir para as categorias de base e para a reposição. A gente tem no gol, por exemplo, joga no time sub-20, o Adriel. Para que repor o Júlio César comprando outro goleiro de 30 anos? Seria um absurdo. O Grêmio não vai cometer esse erro de novo. O Grêmio tem também o Pedro Lucas, que joga hoje pelo time sub-20 contra o Corinthians. O Pedro Lucas é um jogador para a reposição da meia sem a necessidade de trazer outro. Robinho, não tem porquê. E na frente? Ah, tem o Luiz Fernando, pode sair? Pode, deve. Quem vai entrar? Tem jogadores na base que podem entrar. Ah, eu preciso de um homem de frente? Eu tenho o Ricardinho. Eu preciso de um homem de lado? A gente já falou muitas vezes no Elias e outros nomes que surgem ali. Por exemplo, quem está vendo o time sub-20, tem o Léo Fenga, que está muito bem também e que pode repor tranquilamente. Me parece que essa é a mudança de conduta do Grêmio e isso a gente precisa gritar para elogiar. Gritar para elogiar. Ficar atento ao mercado, sabendo as possibilidades de contratação, quando se fala em grandes nomes? Claro que sim. O Grêmio é um clube gigante que está sempre de olho no mercado. Agora, sair contratando jogador no Mata 6, como fez nos últimos quatro anos, deu. E acho que o melhor, e essa é a notícia, o Grêmio se deu conta disso. O Grêmio continua olhando o mercado, mas com jogadores diferentes. Acabou aquela era de jogadores nota 6, que falou, ah não, eu vou recuperar. Não tem recuperar. Não recuperou nenhum. Nenhum. Então, em cima dessas situações é que a gente começa a compreender uma mudança. O Grêmio muda o procedimento. Por isso, atenção nos jogos da base. Atenção nos jogos da transição ou nos treinos da transição, para que o Grêmio reponha assim. Os jogadores acabaram ficando pouco aqui, alguns deles. Alguns deles foram titulares pouco tempo e já saíram. Outros saíram sem fardar, como é o caso do Diego Rosa, como é o caso do próprio TT, ambos com compras gigantescas, né? O TT já brilhando fora, o Diego Rosa saindo agora para brilhar fora também. Por quê? Exatamente por esse procedimento. Os jogadores estão ali. Se o Grêmio perder, por exemplo, o Darlan, precisa contratar outro volante para repor um reserva da volância. Tem o Fernandinho, tem o Varela, tem o Sarará. E assim a gente vai construindo. Acho que o Grêmio entendeu a mudança do mercado, acho que o Grêmio compreendeu que precisa refazer essas situações e, a partir de agora, a gente vai analisar muito mais uma reposição interna do que propriamente falar em grandes nomes toda hora. Nem grandes, né? Nomes comuns. Os que eu citei todos são comuns, né? O Luiz Fernando, o Robinho, o Júlio César, o próprio Paulo Vitor, que o Grêmio vai tentar colocar no mercado. São situações... Isso é uma situação que eu acho interessante da gente analisar o grupo do Grêmio agora, porque muitos jogadores também vão começar a ter que procurar clube, porque vão perder espaço interno. E a gente precisa, a partir daí, entender como vai ser a montagem do grupo do Grêmio para esse início de temporada. Lembrando, a temporada maluca, né? Nós vamos seguir com esse grupo até 24 de fevereiro, e talvez a gente tenha outro grupo já no dia 27 de fevereiro, três dias depois, numa mudança maluca aí, em razão, obviamente, da pandemia. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.